Galerinha do meu canal, Snipe das Caçadas. Vou vir dar uma volta aqui, dar uma olhadinha, né? Tinha uns jacuzas bebendo aqui, mas hoje eles me enganaram, cara. Hoje não deu. Essa capinzinha aqui verde, essa bebidinha aqui, ó. Mostra aqui, pra vocês. Essa bebida aqui, ó. Legal, está bebendo aí. Eles estão cantando pra que vira lá pra frente, do lado do sol aí. Mas na frente. Infelizmente hoje não deu. Essa mesmo. Certo. Mas está aí, vou mostrar pelo menos a natureza aí. A minha carabina está aqui. Carabininha aí. Da Rossi. A Radissan HT80. É das mais velhas, né? Ela ainda é mola. Mas está aí, mato. Matona bonita. Olha. As velhas bonitas. Olha. Muito legal. Vou andar mais pra frente aqui um pouco. Mostrar pra vocês. Aqui, ó. Tem outro. Água também, ó. Passa aí por baixo. Então, o jacu fica aqui. Isso aí é uma baixa, né? As árvores altas. Matona bonita. Matona bonita. Matona bonita. Vou mostrar pra vocês. É bom que fica no caminho de casa. É bom demais. Tinha um corxete aqui. Que a gente chamou de corxete. Isso aqui. Tem um araminho aqui. O restante está no chão. Está aberto que é pro gado passar. Olha. Legal aqui. Aqui na frente tem outro tanque ali. Vou ver se dá tempo pra eu filmar ainda pra mostrar pra vocês. Tem um acadorninho aí chamando. É muito braba demais.